É isso, o personal vai me alisar mais do que a chapinha da Yasmin, nunca vi. Não, sem brincadeira, eu vou ter que trabalhar três encarnações pra conseguir juntar a grana dessa dívida aí. Tudo bem que sogro é uma posição delicada, mas essa tua mulher é pronta, hein, Valdemar? Então agora já foi, pai. Agora já foi, não adianta ficar aí sofrendo, não adianta. Eu tenho a solução. Sabe qual é a solução? É trabalhar. Trabalhar, trabalhar e muito. Olha, eu acho que na quadribanda você não consegue juntar essa grana toda. Eu sei, você acha que é você? Eu sei, eu fiz uns cálculos, eu tô preparado, tô fazendo a parada lá. Eu vi que nem se eu trabalhar 24 horas por dia, eu consigo sustentar o personal e a casa. Nada. Agora vem cá, você não acha um pouco estranho? Você se mata de trabalhar pra sustentar o marmanjo. Estranho, estranho, é ser processado, Bruno. Isso que é estranho. O que eu posso fazer por você, meu filho, eu te oferecer um emprego aqui no Marombá. E torcer pra vocês não fazerem mais nenhuma besteira, né, ô talento? Ah, é que a besteira dessa vez foi dela. Ela que fez a besteira toda. Mas eu não vou deixar a minha esposa sozinha, não, pai. Eu sou marido dela, eu amo essa mulher e eu vou lutar por ela. Ó, agora falou igual homem casado, hein? Recém casado, meu querido. Com o tempo, essa disposição toda acaba. Acaba nada? Acaba nada. Eu vou lutar com unhas e dentes e eu vou tirar a minha morena dessa enrascada. Aí depois, é lógico que vai ter a minha bronquinha básica, né? Depois. Fala, Marino. O que você pensa da minha mãe? Caio, sabe? Eu só acho que esses erros pelos quais você tanto se culpa não são só seus, não. Mas dela também. Marina, eu nunca fui um filho fácil. Pra você ter uma ideia, eu nunca falei que amava minha mãe. Você acha que é mole isso? E ela? E ela, Caio? Alguma vez já disse que te amava também? Tá vendo só? Você pisou na bola, assim. Mas a sua mãe também falhou como mãe, Caio. Agora mesmo. Isso que ela tá fazendo com você. O que ela tá fazendo? Ela não tem o direito de se casar. Ela tem. Ela tem o direito de se casar. O que ela não tem o direito é de te arrancar da vida dela, Caio. Sabe, um filho não é como um sapato, uma bolsa velha que a gente usa e joga fora. Não dá pra ser assim, Caio. Você me desculpa de estar me metendo assim na sua vida, mas eu não consigo ver isso. Sabe, não tá certo. Vai. Devagaia. Volta devagar, Yasmin. Dá pra finalizar. Mais dois. Mais dois. Um. Isso. Devagar, volta. Eu vou pegar o elástico pra gente alongar, tá? Vai lá. Por que você não aproveita assim e toma um suco, faz um lanche. Mas não anima muito não, tá? Volta já. Ah, vai, ô carnice. Nossa, isso. Uai. Ê, ê. E aí, mástico, vamos alongar. Marcos, então, é que a sua carteira caiu ali, aí eu não resisti, eu olhei essa fotinha aqui. Quem está, ó? Essa moça aqui, o menininho. Ah, essa moça aqui é uma aluna minha. Era aniversário do filho dela. A festinha foi tão recente que ela não tirei nem a foto da carteira. Vou tirar do final. Ah, tá. Não, só perguntei por curiosidade mesmo, nem precisava dar essa explicação. Achei o menininho bonitinho. Qual é a tua, Marina? Marina, quem é você pra julgar a minha mãe? Quem sou eu? A sua namorada, Caio. Uma pessoa que gosta de verdade de você e quer te ver feliz. E que agora se esmou em falar que minha mãe não me ama, né? Olha, Caio, você me desculpa. Mas quem ama não faz o que ela fez, não. Não se abandona um filho assim. Abandonar? Que abandonar é só até o casamento, eu já te falei, Marina. Tá, até o casamento. E até lá? Até lá você vai fazer o quê? Você vai ficar nessa angústia aí que você tá esperando o chamado de uma mãe que já deixou muito claro que não te quer por perto. Qual é a bobagem que você tá falando? Os seus pais estavam longe também, eles te abandonaram por um acaso? É diferente. É diferente por quê? Caio, é diferente. Eles estavam presos. Olha só. Eu só não acho que dá pra você ficar alimentando essa ilusão. Sabe? Não fica esperando pela tua mãe. É o que vier lucro. Uma coisa é minha e da minha mãe, Marina. Deixa quieto. Não, 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 Caio. Você me desculpa, mas é minha também. Tá? Eu não consigo ver quem eu gosto sofrendo desse jeito e ficar de braços cruzados, não. Mesmo que você não aprove, eu vou me meter sim. O que que foi, João? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eu tô te esperando pra gente ter um papo definitivo. Ai, João. Eu te conheço tão bem. Eu te conheço tanto que as suas próximas palavras seriam dispensáveis. Mas eu não vou tornar as coisas mais fáceis pra você. Eu sei que eu vou pagar um preço muito alto pela minha decisão, mas... Eu decidi... Eu vou pra Etiópia. Eu quero muito ir. É o meu sonho. Eu espero que você entenda isso.